Veja o cheiro Toda aquela trilha, se vocês conseguirem observar, logo atrás à direita do cavalinho Vocês vão ver uma trilha lá embaixo, parece um risquinho A gente veio lá de baixo Agora não dá nem pra ver o início da trilha Inca Só podemos ver aqui alguns cavalinhos Veja só aqui mais um cavalinho